Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e agora nessa primeira aula nós vamos continuar trabalhando com matemática, finalizando as atividades da aula de ontem. Então olha só, nós paramos na questão 3, que era uma questão pessoal, para vocês verem qual era o gasto, o consumo de água por pessoa na sua casa. E aqui na questão C é para a gente completar a tabela com o consumo de água correspondente ao número indicado de pessoas. Então olha só, aqui está falando o número de pessoas e aqui é o consumo mínimo de água. Então está falando que uma pessoa consome no mínimo 100 litros de água por dia. Agora para eu calcular duas pessoas, lembra que na multiplicação por 10, por 100, por 1000, quando eu vou multiplicar eu sempre vou repetir o número da multiplicação e acrescento o número de zeros. Então olha só, 100 tem dois zeros, então 100 vezes 2, eu vou repetir o 2 e dois zeros, então vai dar 200. Agora o 5, é 5 vezes o 100, então eu vou repetir o 5 e acrescentar dois zeros. Agora 10 vezes 100, então eu vou repetir o 10 e acrescentar dois zeros. No exercício 4, em geral as casas tem um reservatório para armazenar água chamado de caixa de água. A capacidade desses reservatórios, ela pode variar muito, há caixas pequenas que armazenam 100 litros de água e outras bem grandes que comportam milhares de litros. A família de Lúcia, ela tem 5 pessoas e a caixa de água da casa dela tem 1.500 litros. Em caso de falta de água, se a caixa estiver cheia, para quantos dias a água será suficiente? Então vejam bem, são 5 pessoas que moram na casa, o consumo mínimo nós vimos que é de 100, né? Então primeiro eu vou ver quanto que eles gastariam por dia. Então olha só, 5 vezes o 100, quando eu vou fazer a multiplicação por 100, eu repito o número e acrescento dois zeros, 500. Então olha só, aqui está falando que são dois dias, né? Que se faltar água em dois dias. Então por isso eu vou somar o consumo de dois dias. 500 mais 500 vai dar mil. Então aqui eu vou colocar o mil mais o 500 inicial e eu vou ter mil e quinhentos. Então essa água, ela vai ser suficiente para quantos dias, né? Esse mil e quinhentos vai ser suficiente para três dias. E já na casa do Márcio? Na casa do Márcio moram três pessoas e a caixa de água, ela armazena 500 litros apenas. Na semana passada, faltou água por dois dias seguidos. Será que eles ficaram sem água? Então vamos ver. São três pessoas, o consumo mínimo é 100 litros. Então três vezes o 100, eu repito 3 e acrescento dois zeros, 300. E aqui são dois dias seguidos. Então é dois vezes o 300 que vai dar 600. Dois dias. E na caixa de água, armazena apenas 500. Então esses 500 litros de água, ele não vai ser suficiente para esses dois dias. Exercício 5 da página 8. Estas são as embalagens de leite de coco disponíveis no supermercado. Então lembrando, um litro corresponde a mil ml, né? Então meio litro, nós vimos na aula de ontem, que pode ser escrito como um meio. É o inteiro dividido em duas partes e apenas uma dessas duas partes está sendo ocupada. Então um meio. Então ó, são essas aqui as embalagens. Na primeira questão, qual das embalagens tem meio litro de leite? Então olha só, se um litro tem mil ml, a metade de um litro tem a metade de mil, que seria 500. Então é essa embalagem aqui. Então seria a garfinha de 500 ml. Na questão B. Elis precisa de um litro e meio de leite de coco para fazer uma receita. Mostre três modos diferentes de compor essa quantidade com o desenho das embalagens de leite de coco. Então olha só, ela precisa de um litro e meio. Então vamos ver aqui ó, ela poderia usar quanto? Ela poderia usar duas caixinhas dessa daqui, porque ó, 750 vezes 2, daria 1500, que seria aí um litro e meio. Ela também poderia usar três garrafinhas dessa daqui de 500 ml, porque 500 mais 500 vai dar mil, mais 500, 1500. Então daria 1500 ml, que seria um litro e meio. E ela também poderia usar três caixinhas dessa daqui, ó, olha, de 200 ml, ficaria 200 mais 200 mais 200, que vai dar 600, e aí mais três garrafinhas dessas aqui, que vai fechar aí também mil e quinhentos, né? E aqui na questão, quantos mililitros há em um litro e meio? Então, ó, vejam bem, um litro tem mil e meio, agora, em um litro tem quantos mililitros, né? Então olha só, eu sei que seria aqui mil e quinhentos ml, porque se um litro tem mil e meio, então quer dizer que vai ser um litro e meio, vai ser mil e quinhentos. Em dois litros e meio, então, ó, dois litros e meio, então seria mil mais mil e mais quinhentos, então seria dois e quinhentos. Na questão seis, aqui nós temos as instruções do rótulo de uma garrafa de suco concentrado de maracujá. E usando todo o suco concentrado, quantas garrafas dessas cheias de água são necessárias para preparar o refresco? Então, ó, está falando aqui o seguinte, esta garrafa contém quinhentos ml de suco concentrado de maracujá. Adicionando água, você poderá fazer cinco litros de refresco, adoce a gosto. Então aqui, usando todo o suco concentrado, né? Então vejam bem, aqui são quinhentos ml, né? E fazer cinco litros. Então, por isso são cinco litros, então é cinco vezes mil, né? E cada litro tem mil ml, então é cinco vezes mil, que vai dar cinco mil. Desses cinco mil, eu vou tirar o quinhentos ml aqui. Então, cinco mil menos quinhentos vai dar quatro mil e quinhentos. E agora, quantas que eu vou conseguir fazer, né? Aqui a pergunta é, usando todo o suco concentrado, quantas garrafas dessa cheia de água são necessárias para fazer o refresco? Então aqui eu vou pegar o nove e vou multiplicar por quinhentos, que vai dar quatro mil e quinhentos. Ou eu poderia pegar e dividir por quinhentos, que daria esse resultado. Então são necessárias nove garrafas de água.